e fala galera tudo bem com vocês Rogério Oliveira aqui para mais uma vídeo aula e hoje eu vou ensinar vocês tríades tríades que que é tríade né como é que você vai aprender como é que você vai enxergar ela no braço inteiro do seu instrumento do seu violão da sua guitarra isso vai facilitar demais você na hora de tocar tá bom então quero passar para você aqui um exercício para você treinar aí depois desse exercício aí galera vocês não vão mais ter dificuldades ou melhor vocês vão conseguir enxergar de uma forma mais ampla os acordes tá bom para facilitar você na hora de tocar não fica preso somente na mesma região do braço tá bom para você ter aí fluência na hora de você tocar e você ter opções né na hora de você fazer acordes né às vezes tá lá o teclado batendo acordes cheio ou outra guitarra ou violão também você tem uma possibilidade de você sair daquela região mais grave ou mais mais média aí uma região mais aguda do seu instrumento e deixar diferente a sua sonoridade tá bom galera então ó é bem fácil é bem simples tá e mas para isso eu preciso que que você já tem aí um conhecimento é as notas né no braço do seu instrumento é que você tem aí um conhecimento de acordes naturais maiores menores né que você saiba e localizar as notas aí no braço beleza caso você tenha dificuldade né tá iniciando ou já iniciou mas ainda tem um pouco de dificuldade eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui do vídeo é um link para você baixar uma apostila de violão para você ir estudando tá não se preocupe é de graça você baixa ela é no teu celular no computador e você tem material bem completinho explicando o braço do instrumento as notas as cordas os intervalos os acordes maiores menores para você aí e ampliando aí o seu conhecimento nos seus estudos né para você ir aprimorando beleza então vamos lá triadis triadis é a união de três notas né tônica terça quinta por isso nome triadis né e essas três notas juntas elas formam um acorde beleza bem geralzão bem grosso modo triadis é isso então nós vamos ver uma sequência de três acordes na região inteira aqui ó o braço inteiro do violão como que é isso vou te mostrar já então os acordes que aqui hoje é o acorde de dó maior o acorde sol o acorde ré o dó nós vamos tocar esses três acordes nessa sequência na região toda só usando triadis então olha só como é que vai ficar galera vamos lá dó aqui ó o dedo 1 na casa 12 corda sol dedo 2 na casa 12 corda mi dedo 3 na casa 13 corda si e nós temos aqui um acorde de dó maior tá bom dia de né segundo acorde qual foi sol né dó só então nós estamos aqui ré em ré vamos fazer o sol aqui ó ó mantive o dedo 2 e o dedo 3 na casa 12 e ó corda sol e corda si e o dedo 1 veio aqui ó pra décima casa da corda mi Formando assim o acorde de Sol Então, já tem o Dó e já tem o Sol Agora falta o Ré O Ré está aqui Dedo 2, casa 11, corda Sol Dedo 1, casa 10, corda Si E o dedo 1 também Na casa 10, na corda Mi Fazendo uma pestaninha aqui, está vendo? Então aqui, dedo 2, 11, corda Sol Dedo 1, casa 10, corda Si E dedo 1, casa 10, corda Mi Acorde de Ré Então isso aqui Já toquei aqui Beleza? Aí nós vamos trabalhar com as inversões dos acordes Que são inversões de acordes Então, tônica, terça, quinta Depois aparece terça, quinta e tônica Depois aparece quinta, tônica e terça Elas vão aparecer nessas disposições Isso chama-se inversões Nem sempre a tônica aparece primeiro Às vezes a quinta aparece primeiro Ou a terça aparece primeiro Isso chama-se inversões de acordes Então nós vamos trabalhar com as inversões das triades Beleza? Então vamos lá Primeira inversão está feita aqui Vamos continuar? Agora daqui Da casa 11 Aqui nós vamos pular para cá Dedo 2 Dedo 2 Casa 9 Corda Sol Dedo 1 Casa 8 Na corda Si E dedo 1 Casa 8 Na corda Mi Ok? Esse é o Dó Então vamos lá Do começo Com esse mesmo desenho A gente caiu aqui Um tom e meio Fizemos o Dó Agora nós vamos fazer um Sol Dedo 1 Casa 7 Dedo 2 Casa 8 Aliás Dedo 3 Casa 8 Dedo 2 Casa 7 Sol Talvez esse shape aqui Você já conheça Beleza? E esse é o acorde de Ré Beleza? Olha aqui Dedo 2 Casa 7 Dedo 3 Casa 7 Corda Si E dedo 1 Aqui Casa 5 Corda Mi Dedo 2 Casa 7 Corda Sol Dedo 3 Casa 7 Corda Si E dedo 1 Casa 5 Corda Mi Fizemos o Ré Então vamos lá Do começo Outra inversão Vamos para outra inversão Com esse mesmo shape Montado aqui A gente caiu um tom Vamos fazer o Dó aqui Agora vamos fazer o Sol aqui Dedo 1 Aliás Dedo 2 Casa 4 Corda Sol Dedo 1 Casa 3 Corda Si E dedo 1 Casa 3 Corda Mi Vamos lá Dó Dó Sol Agora vamos para o Ré Esse formato você conhece Esse shape de Ré você conhece É o Ré natural Então vamos lá do começo Beleza? Aqui acabou Finalizamos aqui as 3 primeiras cordas Corda Mi Corda Si Corda Sol Agora vamos subir Vamos subir Vamos trabalhar a corda Si Casa Sol E corda Ré Aliás Corda Si Corda Sol E corda Ré Então terminando aqui em Ré Vamos fazer o Dó aqui Pestaninha aqui Na quinta casa Tocando a nota Sol Tocando a nota Dó Tocando a nota Mi Teria de Dó Vamos tocar Sol Um Solzinho com desenho de Dó Então dedo 3 Casa 5 Corda Ré Dedo 2 Casa 4 Corda Sol E o dedo 1 Casa 3 Corda Si Agora fizemos o Ré aqui Na primeira inversão dele Fá sustenido Fá sustenido Lá E Ré Dedo 3 Casa 4 Corda Ré Dedo 2 Casa 2 Corda Sol E dedo Aliás Dedo 1 Casa 2 Corda Sol E dedo 2 Casa 3 Da corda Si Então vamos lá Dó Sol E Ré Beleza Vamos subir mais uma corda agora Vamos trabalhar agora A corda Sol Corda Ré E corda Lá Olha o que a gente fez aqui Dedo 3 Casa 7 Corda 5 Nota Mi Dedo 1 Casa 5 Corda Ré Nota Sol E o dedo 1 também Na casa 5 Da corda Sol Dó Agora vamos fazer o Sol Olha o Sol como é que ficou Dedo 2 Casa 5 Corda Lá Dedo 3 Casa 5 Corda Ré E dedo 1 Casa 4 Corda Sol Agora vamos fazer o Ré Olha o desenho De novo essa sequência Pegou aí? Bom, e agora nós vamos fazer a última sequência aqui Tá bom? Vai ficar aqui nesse formato Nota Dó Nota Sol E nota Ré Então como é que vai ficar aqui? Dedo 2 Dedo 2 na terceira casa da corda Mi Dedo 3 na terceira casa da corda Lá E o dedo 1 na segunda casa da corda Ré Formando assim o Dó Depois nós vamos fazer o Sol Mantive o Dedo 2 na terceira casa da corda Mi Posicionei meu dedo 1 na segunda casa da corda Lá E deixei a corda Ré solta Fazendo o Sol, né? A tríade de Sol Sol, Si, Ré E pra finalizar A tríade de Ré Dedo 2 na nota Fá sustenido Segunda casa da corda Mi Corda Lá e a corda Ré solta Fechando assim Beleza? Com a corda de Ré Então vamos fazer essa linha de novo aqui, ó Ok? Tudo isso que nós tocamos Pode se tornar algo mais ou menos assim, ó Opa Difícil? Não, não é difícil Dá um pouquinho de trabalho Mas depois que você entender Vai se tornar muito fácil E depois você vai conseguir Utilizar pra fazer Todos os outros acordes Maiores e menores Não vai ter problema nenhum Vai dar pra você brincar bastante Treinar bastante Tem bastante material aí Pra você ampliar os seus estudos Beleza, gente? Bom Relembrando Se você curtiu Se foi importante pra você Se te ajudou esse vídeo Deixa um like Comenta alguma coisa Coloca nos comentários Que ritmo é esse que eu toquei aqui Não sei se é Sei lá Não sei Coloca nos comentários E vou deixar fixado No primeiro comentário O link pra você baixar A postila pra você estudar Tá bom? É gratuita E é um presente pra você Beleza? Um forte abraço Que Deus te abençoe E até a próxima aula Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau